Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A CE Distribuição informa que haverá desligamento de energia na tarde desta segunda-feira, 18 de setembro, em TAPES. Conforme a gerência da unidade, o desligamento, que ocorrerá das 13 às 18 horas, será realizado mediante condições climáticas favoráveis. As ruas afetadas com o corte no fornecimento são Felicíssimo de Afonso, nas residências com os números 467 ao 945. Rua Hermínio José Soares, nas residências com os números 293 ao 567. Rua Coronel Pacheco, na altura dos números 271 ao 469. Rua Flores da Cunha, entre os números 252 ao 487. Rua João Pessoa, entre os números 291 ao 395. E a Avenida Cisbrasil, entre os números 305 ao 429. O motivo para o desligamento de energia na tarde desta segunda-feira, será a realização de adequações e recondução na rede de equipamentos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho